sendo entre o X e o Alexandre de Moraes, vai terminar em Alexandre de Moraes perdendo o visto dele, inclusive diplomático, ou o visto dele de turista, vai perder a casa dele em Celebration. Já falei que vou fazer vaquinha para comprar a casa dele em Celebration, porque a gente está aqui nesse estúdio improvisado. Assim, Alexandre de Moraes, assim que você perder a sua casa em Celebration e todos os seus bens aqui nos Estados Unidos, pelo menos a casa eu farei questão de fazer uma vaquinha para comprá-la. Vou colocar o terça livre lá. Esse é o fim da história. No Brasil não... Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal. Separei esse corte bem interessante. Pode não parecer, mas esse vídeo está muito bom. Vale a pena você assistir até o final para entender. Cara, ele está abrangindo muita coisa mesmo. Muita coisa. Eu conheço o Alan e eu conheço ele mais como Superman, o Marco Antônio, né? Superman aí, ex-integrante da Jovem Pan, que eu nunca mais assisti depois que todos saíram de lá. Deixa o seu like. Se ainda não for inscrito, dá essa força para a gente. Se inscreva no canal. Está meio parado de informação mesmo. Mesmo esses dias, acredito que até o dia 6 estaremos assim, né? Porque não vale a pena jogar alguma notícia bomba nesse momento para ser ofuscada aí, por exemplo, pelo Pablo Marçal. Então, Marco, é difícil falar disso de um modo superficial, porque o que acontece? O que o X quer fazer daqui dos Estados Unidos é se comportar como uma empresa dentro de um país normal, onde você tem critérios, você vai lá, segue os critérios, e quando começam a estabelecer quais são os critérios que fariam o X retornar ao Brasil, eles vão criar outros. E não é isso que está acontecendo no Brasil hoje. Não tem leis que possam impedir a funcionalidade do X ou a operação do X no Brasil. O Alexandre de Moraes vai inventar mais e mais critérios, critérios esses que não estão no ordenamento jurídico brasileiro, não estão no Código Penal, no Código Civil, seja lá lei qual for. O marco civil da internet foi jogado na lata do lixo e o Alexandre de Moraes implementou uma tirania onde ele é quem determina qual é o critério que ele quer e quando as pessoas cumprem esses critérios, ele vai lá e inventa outros, como fez no caso do Daniel Silveira. Ele não vai cumprir com a sua palavra como se ele fosse um juiz normal querendo resolver um problema judiciário. Ele não vai, ele é a vítima, ele é o acusador, ele é o juiz, ele é quem determina qual foi a gravidade, no caso, se ele é a vítima, ele é quem vai determinar que tipo de gravidade que foi feita contra ele, contra a corte, contra a democracia. Aí eles inventam aquelas palavras todas. É óbvio que isso não vai dar certo. E os advogados do X não vão dizer isso para o Elon Musk ou para a empresa, porque eu vi esse filme antes com o Getter. Os funcionários, Marcos, que estão no Brasil, não querem perder o emprego, você é advogado. Se você é advogado de uma empresa bilionária, americana, você vai virar para o seu patrão, vai falar assim, não tenho o que fazer, a ditadura e a censura chegou? Não, você vai chegar lá para os americanos, para os gringos, você vai falar lá o seu inglês todo enrolado lá com eles e vai dizer o quê? Você vai virar para os caras e vai falar assim, não, fica tranquilo que agora está aqui com o nosso escritório, nós temos um diálogo bom lá no STF, nós vamos conversar com o ministro, o ministro disse que se cumprir esse requisito aqui, nós liberamos esse tipo de papinho. Papinho de quem? Papinho de quem quer manter ali o contrato do X, é isso que essa empresa de advocacia está fazendo. E aí é óbvio, né? Burro é quem não conhece como funcionam as coisas no Brasil. Não estou dizendo que o Elon Musk é burro, ou que os americanos são burros. Mas o que é? Está na hora do pessoal entender o que se instaurou no Brasil. Não dá mais para ficar conversando dentro de critérios. Qual critério que existe hoje no Brasil para você poder ter uma mídia, ter um jornal, ter um programa, ter qualquer conteúdo sendo publicado na internet? O critério, sabe qual que é? Eu vou te dizer, você tem que ser igual o Shantini Holmes, você tem que gravar com a Universal, porque a Universal foi comprada pela empresa da... uma das maiores empresas de alcoolismo que tem no Brasil. está tudo lá, né? A gente está... O Max está até aqui do meu lado, a gente está no estúdio improvisado aqui. O Max está terminando agora de escrever o artigo envolvendo toda a trama em torno do Shantini Holmes e esse ring, né? Esse pedofire ring, né? Vocês estão no YouTube, né? Tem um monte de limite aí. Sim. É que eu não faço live em YouTube nessa posta aí. Mas vocês têm esses limites, eu não tenho. Mas o critério é esse, entendeu? No fundo, no fundo, qual é o critério? Você tem que se autocensurar, você tem que fazer parte da panelinha, você tem que ficar com os amiguinhos ali do governo, aí você é beneficiado com a presença de um outro cantor, um outro músico, um outro artista, um bilionário aqui, um bilionário ali. Esses são os critérios de funcionamento no Brasil e vai ficar cada vez pior. Não adianta ficar aqui se iludindo. A China está comprando tudo no Brasil. Semana passada, a primeira capa do Jornal da Folha e a segunda folha do Jornal Impresso da Folha de São Paulo era um prêmio que a própria Folha criou para poder premiar a empresa chinesa BYD. Vai ser assim. O funcionamento no Brasil, se o pessoal do X quiser saber como volta a funcionar no Brasil, é bem tranquilo. Coloca um representante do X, ou divide o X Brasil com alguma empresa chinesa, essa empresa chinesa vai lá bater um papo com o Alexandre de Moraes, vai ter um bando de roubo de dados, de informações dos usuários, e pronto, está tudo tranquilo. Só que é óbvio que o Elon Musk não vai tolerar isso. E é meio óbvio que tudo o que está acontecendo entre o X e o Alexandre de Moraes vai terminar em Alexandre de Moraes perdendo o visto dele, inclusive diplomático, ou o visto dele de turista. Vai perder a casa dele em Celebration. Já falei que vou fazer vaquinha para comprar a casa dele em Celebration, porque a gente está aqui nesse estúdio improvisado. Assim, Alexandre de Moraes, assim que você perder a sua casa em Celebration e todos os seus bens aqui nos Estados Unidos, pelo menos a casa eu farei questão de fazer uma vaquinha para comprá-la no local, ter essa livre lá. Esse é o fim da história. No Brasil, eu não sei. Aqui nos Estados Unidos, eu sei. O Trump vai ganhar, o Departamento de Estado vai sim revogar esse visto do Alexandre de Moraes, porque ele é tirano, ele é ditador, e o pau vai torar para cima do Estado brasileiro. Eu quero ver quanto realmente o Estado vai querer sustentar Alexandre de Moraes. Vamos ver quanto o Alexandre de Moraes vale, porque existe muito comércio entre o Brasil e os Estados Unidos. E vamos ver se o pessoal vai aguentar ficar completamente sem os Estados Unidos da América. Isso que o Alan está falando, eu acho extremamente importante, porque a gente sempre fala que a mobilização popular é a única saída para você romper esse mercado informal, ilícito, criminoso, que foi criado na estrutura do consórcio. Congresso Nacional, Executivo, Supremo Tribunal Federal e a imprensa. Existe um comércio aí, existe um mercado de balcão criminoso que envolve interesses e escusos. E eu queria colocar um vídeo que eu achei absolutamente maravilhoso. Sabe quem é o Trigueiro, professora? O Trigueiro, Trigueirinho. Trigueirinho, ele disse que o Musk tem lá o seu talento. Ele falou com uma soberba, a gente tem que colocar esse trecho, vamos lá. ...para continuar sendo uma plataforma daqueles que têm a mesma visão ideológica dele. Eu acho que vai acontecer isso. Vocês acham que ele tem método? Eu tenho muitas dúvidas, eu acho ele um fanfarrão impulsivo, a revista, uma pessoa que tem o seu talento no meio empresarial, mas quando começou a arrastar a asa para usar o X, que foi um péssimo negócio que ele fez, ele desmanetizou o Twitter e o X está por aí, eu não sei... Já perdeu dinheiro na compra, né? ...para que lado vai. Agora, gente, o que é dinheiro? Método, rapaz, método, eu não sei, eu realmente não sei se ele tem, e tem uma questão de mercado, outro dia eu acessei uma reportagem muito bem feita, mostrando o comportamento de usuários de rede social, quando você migra de uma para a outra, e ali fica um tempo... A volta é difícil. A volta é difícil. Em certa medida, você vai se adaptando, se ajustando e vai levando. Eu não sei também, é uma dúvida, vai que volta todo... Eu não sei se ele perdeu o usuário, volta. Porra, isso daí está pior, professor, é que uma conversa de boteco de um centro acadêmico do PSOL, de uma universidade federal falida, assim. O nível é tão esdrúxulo, é tão patético, você vê um Zé Ruela, um Zé Mané, que não tem onde cair morto, falando de um dos maiores empresários do mundo, o cara que dá ré em foguete, o cara que está colocando satélite, está revolucionando a comunicação no mundo. Assim, é bem inacreditável isso. Esse André Trigueiro, ele é um caso de psiquiatria... Não, sério, ele teria que fazer uma avaliação psiquiátrica. Eu já vi ele dando vários surtos, ele é daquela turma dos ecoterroristas, gente. Ele fala cada absurdo, assim. E o que eu vejo ali é uma projeção espelhada. Ai, porque ele até tem o seu talento. O André Trigueiro, na minha opinião, não tem talento nenhum. Ele é só um psicopata que fica... que foi contratado pela Globo e que, por causa disso, ele tem audiência. Porque se dependesse do cérebro, do talento dele, ele não teria audiência nenhuma. Agora, qual que é o sentido que tem eles falarem assim, ah, o Elon Musk comprou o Twitter em nome da liberdade de expressão, mas quer promover a sua ideologia? Vamos supor que... Vamos partir do princípio que isso é verdade. A Globo já teria sido bloqueada do André Trigueiro, não teria mais perfil, o seu Valdo Cruz, Andressa Di, todos eles teriam sido bloqueados. Mas não, eles têm plena liberdade para falar o que eles querem. O problema é que esse pessoal não suporta argumentos que sejam contrários ao que eles digam e menos ainda eles suportam que o povão concorde com esses argumentos e que eles virem motivo de chacota, porque é isso que a Globo virou. A Globo virou uma grande fonte de conteúdo para que a gente responda e apresente os argumentos e o porquê que eles estão errados, entendeu? Naquilo que eles estão dizendo. E a grande raiva deles é que a maioria da galera concorda, porque eles estão acostumados a sentar ali no seu estúdiozinho bonitinho, no seu sofazinho bonitinho, eles falam os maiores absurdos e ninguém podia, até o advento da internet, contrapor o que eles diziam lá. Então, eles se sentiam soberanos. Aí chega a internet e essa comunicação, ela para de ser via única da Globo para o povo. Ela vai da Globo para o povo e o povo produz conteúdo na internet respondendo aos absurdos e, na maioria das vezes, eles viram motivo de chacota. Porque é um cara que diz que um dos maiores empresários do mundo, que tem parceria até com as Forças Armadas, norte-americanas, e tem satélite, e que dá ré, nem eu consigo imaginar tantas coisas que ele fez. O cara tem muito talento, muito mais do que o seu André Trigueiro, cujo único talento é falar numa emissora que é sustentada pelo dinheiro dos nossos impostos para ficar fazendo viagenzinha pelo mundo e dizendo ó, vejam aqui no Rio Grande do Sul, é a mudança climática, quando, na verdade, o grande problema são esses eco-chatos que não deixaram fazer a dragagem do rio. Aliás, diga-se de passagem, já começou a ter problema aqui no sul. Teve uma chuva bem forte e já começou o alagamento, porque depois da enchente de maio, surgiu uma ilha nova no Guaíba, e essa ilha nova não pode ser removida, porque os eco-chatos não querem dragagem. Então, esse pessoal histérico é que não suporta ouvir o contraditório. Democracia para eles, é eles ficarem sentados no estúdio bonitinho, sofazinho, com ar-condicionado, recebendo dinheiro dos nossos impostos e que ninguém contraria eles, porque eles são a própria encarnação da democracia e quem fala o contrário é antidemocrático. É nojento, é nojento o que acontece na Globo. É uma coisa nojenta, Amalboro, e também a gente tem aqui uma matéria da Gazeta do Povo mostrando exatamente o país que isso daqui ainda, a gente precisa lutar pelo país que a gente quer, isso daqui não é um país, isso daqui é um regime absurdo. Cobrança de multa por uso do X pode incluir bloqueio de conta bancária e penhora de bens. E aqui eles estão dando, inclusive, a referência do Moraes com relação à esposa do Daniel, a Paula, a Paula da Silva. E o medo, eu falei isso na Ori Verde, falei em outros lugares também, o Alexandre de Moraes, é como se ele se alimentasse do medo das pessoas, esse é o alimento dele. O cara, ele entrou num nível de sadismo e de psicopatia tão absurdos que eu imagino que isso deva oferecer algum tipo de prazer sádico para o cara, porque até com relação ao timing da volta do X, vai ficar a critério dele. É errado eu afirmar que ele vai querer, ele pode eventualmente colocar o X de volta no ar, de acordo com uma decisão que brota da cabeça dele, depois do período eleitoral. Da mesma forma que ele vai multar, mesmo assim, mesmo o Twitter, o X voltando para o ar, o cara é tão psicopata que ele ainda vai pegar a multa e vai multar as pessoas para servir de exemplo. Eu gosto de... Tem uma coisa que o pessoal não está observando muito bem ultimamente a respeito dessas ações, é que um dos motivos que fez o Elon Musk recuar em diversos aspectos, em diversas posições dele, é que aqui no Brasil nós fizemos uma coisa, o Brasil enquanto país, não nós enquanto agentes, mas enquanto representantes ali do STF e afins, eles fizeram algo que nem a Venezuela fez, e o Elon Musk não acreditava que ia ser feito, que foi justamente a ação em cima da Starlink. Veja, nem na Venezuela teve esse tipo de ação. E aqui no Brasil teve, aqui no Brasil o STF foi para cima da Starlink, inclusive essa última notícia aí que o Marco acabou de colocar, essa questão dos bens e afins, é justamente em cima da Starlink também. Então a ação é justamente de mexer, inclusive nos meios da Starlink, de operação. E o Elon Musk teve que voltar atrás, porque esses meios são muito importantes para a continuidade do sinal aqui na América do Sul. Então aqui nós temos a capacidade, que o Brasil está se mostrando extremamente hábil, em tomar ações que em nenhum outro lugar do mundo é tomada. Repito, nem na Venezuela mexeu-se na Starlink. E aqui no Brasil mexeram. Então eu acho que é algo que precisa ficar denotado e que precisa ser repetido com todos os pulmões. A Venezuela é ruim, é ruim, mas aqui no Brasil fazemos coisas que nem lá o Maduro imagina em fazer. É, e eu acho interessante aqui, até jogando uma rodada final para ouvir vocês, Alan, a gente estava falando de China, e o Alan trouxe a China, tem uma matéria da Gazeta que eu acho extremamente importante. China intensifica a vigilância e persegue seguidores de críticos do regime na internet. E eles contam aqui numa matéria do The Guardian, falando que tem estudante que conseguiu burlar o grande firewall da China, o sistema de censura que bloqueia o acesso de cidadãos chineses a sites estrangeiros. E ele mostra a história desse influenciador. E a liberdade dele não chegou a durar nem um ano. No último mês de julho, eles foram todos fiscalizados, e as autoridades chinesas encontraram ele, chamaram para o interrogatório. Da mesma forma que a gente viu um economista que participava também de um grupo, acho que era o WeChat, que ele simplesmente desapareceu. O cara simplesmente desapareceu. A gente falou sobre isso aqui também no Show da Manhã. O Brasil é exatamente isso agora. A gente está falando, e aqui é sem exagero e sem alarmismo, a gente está criando, o Supremo está inaugurando, já inaugurou, mas está agora sedimentando um sistema de perseguição. É o CED no TSE, Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia na AGU, dentro do Supremo, monitoramento de redes sociais, inquérito das fake news também dentro do Supremo, fora o monitoramento que eles fazem em rede social. Quer dizer, tudo isso eles estão falando o seguinte para os autocratas, que nem a gente viu durante a ditadura sanitária, prefeito, governador, eles estão falando, façam o mesmo, nos imitem. Vamos aqui a regimentar um grande regime de perseguição. Alan. Então, não era o WeChat, não é o Alibaba, se eu não me engano, o bilionário que você está falando, que foi... Não, um economista. É um economista. Ele fez... Os dois. Teve o no Alibaba e no WeChat. É isso aí, pessoal. Pelo visto, o homem lá vai ganhar. O que eu estou vendo, o homem lá vai ganhar. Ele cresceu muito agora, depois desse segundo atentado. As pessoas, eu acredito, começaram a questionar. Peraí, se o cara, ele é contra a dona Cracia, e ele está sendo atacado, tem alguma coisa errada aí, né? Pelo menos lá, as pessoas estão começando a entender. Por que que estão tentando matar esse cara? Tipo, tem aquelas pessoas que elas são canhotos, independente do que aconteça. Aquelas ali, elas morrem, mas não mudam. Elas veem o cara ali, olha, tá aqui, fulano. É aquela pessoa que fala, fulano, eu vi... Vamos pegar o caso de um casal, né? Vou dar um exemplo. Chega para o amigo dele, fulano, eu vi fulano, saímos do morro, um cara, fulano. Não, você está mentindo, você está querendo acabar com o meu relacionamento. Mentiroso. Aí o cara, putz, aí agora, né? Não vou poder sair como o cara que quis acabar com o relacionamento dele. Agora eu vou ter que provar, porque eu não quero sair como mal na história. Aí ele vai lá no outro dia, segue, paga de detetive e vê a mulher saindo lá, de modo que o cara... Aí tira a foto... Não, você tem um capacete ainda. Olha a tatuagem na perna dela, igualzinho da fulana lá. Não, a tatuagem tem um monte aí no mundo igual. Mas olha o corpo aí, é o mesmo corpo, fulano. Olha o cabelo. Não, cabelo não quer dizer nada, só vou acreditar quando eu ver. Aí o cara vai lá, se arrisca, entra, sabe já o lugar que é, entra lá dentro, só espera os dois entrarem no quarto, aí não deixa a porta trancar, já abre, já mostra aqui, ó, o vídeo. Aí, aí mostra pro cara, o cara fala, não, deve ser alguém muito parecido com ela, não é não, você tá querendo estragar o meu relacionamento. Tem petista desse jeito, no caso, petista lá, e aqui também, né, tem esses que você pode fazer de tudo, você pode mostrar pró, você pode fazer o que você quiser, e eles vão morrer abraçado com o barbudinho. Tanto que a gente vira e mexe, ver vídeo aí, de pessoas que, ah, aí você vê o cara fazendo, é, Marçal, como é que eles falam, é, investigado, bandido, não sei o que, não sei o que, aí o cara vai e fala, espera aí, você não vai no Marçal, porque ele foi investigado, e o barbudinho que foi preso, passou 500 dias. Você entende? ah, aqui é Lula, aí ele desconversa e vaza. Eles tentam jogar uma justificativa, e eles acabam caindo na própria bobeira que eles falam. Esses aí, morrem com o barbudinho, lá, que é ali, umas 35%, infelizmente, da população brasileira. 35% dessas pessoas, morrem com o barbudinho, 35% da população brasileira inteira, morrem com o barbudinho, e não abrem. Aí tem aqueles que foram de barbudinho, porque o outro fala palavrão, e aqui está eu. O grosso entrou em setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, entrou todos os meses o grosso.